Salve pra galera do Igor Creepers aí, tamo no desjunto, tá ligado, ó, beijão, é nóis. Tá ligado? Não tem problema. Ela, o sorriso dela tá meio diferente, gente. O sorriso dela tá meio diferente. Caralho, mano, e vocês falam de mim, mano. E vocês falam de mim, belê, belê, belê. Tem a toalha aí, peraí, parece que tá? Tem, tem, tem. O sorriso dela tá meio diferente. Eu vou colocar no banheiro pra você, pra vasilitar. Não, fechou, fechou. Eu sou imersiva, né, gente, eu sou imersiva. Mudinho vai ter conteúdo amanhã. Por que mudinho vai ter conteúdo amanhã? Ah, minha filha, você nem sabe, minha filha. Tu não tá ligado, minha filha. Vou colocar aqui em cima, tá? Demora, demora. Na Steam já veio. Então vou te esperar aqui fora. Fechou, fechou. Mas se quiser pode vir também, não tem problema não. Maravilha, pô, maravilha. Gamona francês, é. Perfume francês, né, gente? A noitinha já errou no espaço aqui. Cadê ela? Eu fui engolida. Só pé pra você esconder debaixo da cama, filho. Maravilha, pô. Maravilha, maravilha, maravilha. Ei, meus amores. Maravilha... É sobre isso, live algum vídeo, enfim... Não acredito... No fim... Não acredito. Muitíssimo obrigado.. Não acredito. ..por hoje... Não acredito. Toma poderia eu falar merda. Não. Hiiii. Fura fuu dentro... Ah não Olha ele é muito bom O cara mete essa O cara mete essa do nada O cara mete essa do nada Terminei, terminei meu banho Pera mano, foi cheiroso igual bebê Não mano, pera ai, deixa eu me recuperar disso Não mano, que que foi isso Tá na paz Cadê eu? Posso ficar na tua cama pra assistir? Ele ganhou o Oscar de imersivo Agora mano Ou tu prefere que eu já vá pra caminha? Não pô, pode ficar aqui, pode encostar aqui Eu faço um capané pra você Opa maravilha, nossa gostei, não recuso Se preferir a gente pode Esse tapete também, ele é fofinho Tá pra gente ficar ali também Calma ai, agora eu tenho que achar uma posição pra eu deitar Pra você fazer um capané mano, que eu sou leigo Eu sou leigo Ah não cara Calma, a cabeça tá quase chegando Calma Uma hora ela chega Ai que engraçado Olha, olha Calma, a cabeça tá quase chegando Calma Olha, olha como ele levanta Uma hora ela chega Uma hora, uma hora vai Uma hora vai Meu amigo Opa, chegou, chegou, chegou Quase arranquei sua cabeça fora agora Nossa, eu percebi, eu percebi Não, relaxa Tem que ter a série né Tem que ter o som de fundo Quer dizer, tem que ter a série Acho que eu vou encostar aqui mais vezes Não pode vir, todo dia Todo dia? É, pô Minha casa tá aberta Não, mas a dona vai tá aqui todo dia Ai, eu tô morrendo, cara Ai, eu tô morrendo Entendi então Então, mais ou menos esse horário aí Pula pra cá É isso Pois é Eu prefiro a gente ficar aqui Do que ficar no sofá Esse som é esse? É É, você tá vendo? Eita porra Nossa, mas tua perna também é Mó boazinha de ficar na cabeça Tá ligando agora Gostei Aí não vai vender não Não, vou levantar Você passa todo dia Cara, você sabe que Ela não quis nem atingir o telefone Deixa eu parar, deixa eu parar Não, começou, termina Coisa Aproveita que você vê futuro Presente e passado Ó Você já preveu a merda que você tá fazendo aí E se lembra do seu passado antes Nessa merda Filho, posso ser sincera? Posso Ai, eu consigo ver Filho Vou ligar na cara Melhor opção Filho Ô Ah, não acredito Eu não acredito que ele ligou na minha cara Ih, tá desligando na minha cara Você acredita? Peraí, desliga pra ele Dá pra botar na minha cara Tá, tá ligado É isso, vai ter na mãe? É, pois é Tem que Tem que responder a mãe dele Deixa ele Maravilha Ele desliga na minha cara, cara É, mano Meu filho não me respeita É, mano Zero moral com o filho aí Eu tenho zero moral com os meus filhos Eles não me respeitam É, qualquer um filho da mãe Atendi Porque é você que tá recebendo Inclusive Não, você tem que ficar uma massagem Ah, não sei Qualquer lugar Minhas costas principalmente Tem muita coragem pra fazer dark Não só dark Dark em si Tem que ser muito corajoso É, ponto cego Me dá vergonha Sim, sim, sim Sim, sim, sim É bom que a gente parou no mesmo episódio Então Sim, que coincidência Cara Curioso Deitar na minha caminha aqui Ah, cara Acho que eu vou dividir a cama contigo Pode ser Pode ser Qual lado tu prefere? Ah, não sei Pode ser esse esquerdo aqui mesmo Demorou, demorou Então Fica com o esquerdo Então tá bom Vou adotar o direito Paxa, não vou mexer no teu criador mudo Não Tô brincando Mas agora é sério, guys Tô engolido pela cama Eu fui engolido Olha só que maravilha Assim que é bom Que a gente dorme escondido Entendeu? Uhum Bem escondido Dixo de passagem Aqui, ó Tô total escondido Aqui, ó Não, na verdade Ela é engolido Pela cama Tipo Ah, é Ela parece pra ela Que foi engolida Mas pra ele não, ó Tão deitado Nossa Não, assim Bem sincronizado Eu tô amando Quando tô sendo engolida Pela Eita Porra, por que que você não afunda E eu afundo? Tá luta Exatamente Muita luta No salão Que bom Que bom Que bom Que você lava O shampoo Que bom Meu Deus Eu tô assistindo, cara Eu tô só Tô só quieta aqui, velho Porque Eu tô só Eu tô sem palavras É sobre isso, então, né? Eu estou sem palavras Cadê o web, gente? Eu estou sem web Porque Vocês já me viram abrir live Uma hora da tarde? Meio dia? Não, né? Porque eu estou de pijama, meus amores Eu geralmente acordo tarde Porque eu sempre durmo tarde E aí o que acontece? Se eu ligar o web Eu estou de pijama Eu vou ligar o web Calma, cara Não é assim que você vai Alguma coisa Pra colocar A WL dele em risco Pelo amor de Deus, gente RP, relax Que é louco O pessoal Assim Cinco horas de live Pá caralho agora Pá caralho agora Puta que pariu Paciência Bianca Vazou 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 Mais diferente que o meu Ó, não tem nada aqui Hum Não tem nada aqui Ela fechou o PVT Ela fechou o PVT Sim, ela fechou o PVT E é o Discord Entendeu? Peraí, deixa eu ver aqui O que tem nesse Discord É Só tem a Twitch aberta aqui E vocês falaram que o coisa vai sair, né? Vocês falaram que o Sidoka vai fechar a live, né? Hum Ela fechou mesmo Quem tiver aí Salve, Brian É isso Vamos lá, dar um oizinho no meu filhote Tá bom? Beijo Tchau Ai, meu Deus Eu não acredito nisso Eu não acredito que ela fechou a live Ai, meu pai amado Ela fechou e não saiu do jogo Ai, não Eu não tenho roupa Que isso, velho Meu Deus, velho Meu speech Pega a visão do meu speech Onde dá pra falar É só O que, meu Deus, mano? Meu Deus, mano Mano, eu vou montar o teste Eu vou montar o teste Eu vou montar o teste, velho Ah, mano Ah, mano Ah, mano Olha isso aqui, velho O que que eu tô fazendo da minha vida, velho O que que eu tô fazendo da minha vida, velho O que que eu tô fazendo da minha vida? Nossa, é verdade Não tem celular Não tem celular Não, eu não participo disso Eu não participo disso Chega, porra Vem chegando Eu sou casado Quero não, quero não Sai, parça Sai, sai Sai, sai Sai, sai Tem que sentar No carro tem que sentar Não, não, não Vamos passar a jaleiria Jaleiria, jaleiria Jaleiria Bora pra base Bora pra base Bora pra base Que isso Bora pra base Me tremendo todo Vai tomar no cu Vou dar um tiro no alto Para esse carro 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 Meu Deus Arrombado Eu tô sem arma aqui Parça Ah, mano Vai embora, tio Vai embora Meu Deus Olha lá Olha lá Passa na lojinha Passa na lojinha Aí Opa, senta Não, não, não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Crash, 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 Crash Crash, Crash, Crash Crash, Crash, Crash Crash, 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 Crash I'm so old, so long, just too long I have no back, I live on my own